Eu posso pegar um táxi sem pôr a mão na cadeira pra pagar. Eu posso comprar online e certos o mundo inteiro. Eu posso ver meu time jogar sem perder tempo na fila. Eu posso pegar online de um jeito fácil e rápido. Eu posso pagar em todos os lugares que eu vou. Com o meu Visa, eu posso tudo isso. E com o seu cartão, você pode? Visa, o cartão número um do mundo. É isso aí, galera. Sem mais delongas, uma salva de palmas pro Guilherme. Valeu, obrigado. Pessoal, primeiro eu queria agradecer o convite de participar desse evento e dividir um pouco da experiência do que a gente está acompanhando dentro da Datagro. A Datagro é a maior consultoria agrícola do Brasil, uma das maiores do mundo. A gente está no mercado há mais de 30 anos. E agronegócio, por incrível que pareça, tem tudo a ver com tecnologia. Não parece. Agronegócio está atrelado a uma coisa conservadora. Energia renovável está intrinsecamente relacionada ao agronegócio, principalmente em regiões iguais ao Brasil. Então, África, Brasil. A geração de volume, biomassa, que é produzido em regiões como o Brasil faz com que você gere valor para a cadeia como um todo, para a sociedade como um todo. Antes de começar a contar um pouco aqui de como é que a tecnologia auxilia nesse processo de desenvolvimento de novas fontes energéticas que auxiliam no controle de efeito ou gases do efeito estufa, eu queria contar para vocês um pouco da origem de como é que eu cheguei nesse mercado. Eu tenho um pai nerd, super nerd, PhD em economia agrícola, fez Harvard, Iowa. E tenho uma mãe de uma cidade de 15 mil habitantes. Então, a mistura desse entendimento do que é cidade mais campo fez com que a gente gerasse um ambiente para estudar quais são os fatores que impactam diretamente o mundo de energia. Esse primeiro slide tem um desafio pessoal aqui de falar para um público como o de vocês e geralmente eu falo para a economista. Mas aqui eu lembro como é que eu comecei a minha carreira e tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo no Brasil hoje e dos últimos 30 anos, na verdade. Demanda por energia está relacionada à capacidade de você converter ela de forma competitiva. Então, tem uma passagem interessante também na minha vida. Quando eu tinha 18 anos eu cheguei para o meu pai e perguntei o que eu devia fazer. Ele falou, olha cara, você vai escolher alguma coisa que vai ter demanda para o seu trabalho para você ter condição de pagar o salário ou ter um salário para pagar a escola dos seus filhos. Então, você precisa ter cliente, no final das contas. E como é que funciona a dinâmica de consumo de energia em qualquer momento do tempo? Imagina que a gente está 2 mil anos atrás, nós somos da Escandinávia e a gente descobre que se matar baleia gerava energia quando você queimava o óleo de baleia. Eu conto para o meu primo, o meu primo faz a mesma coisa, a demanda por baleia aumenta, começa a ficar caro matar baleia, o esforço energético de fazer isso é muito ruim, a sociedade busca outra fonte, é assim que surge o carvão. Então, porque baleia ficou caro, a sociedade para suprir demanda encontra carvão e o preço da baleia diminui e você passa a ter uma demanda por carvão maior. O preço do carvão aumenta do nível que vem a tecnologia de novo, que estimula a gente encontrar outras fontes, a gente encontra o petróleo, aí o petróleo começa a ficar caro e a gente é forçado a olhar para a tecnologia novamente para ver como é que encontra outras fontes que são mais baratas do que queimar um combustível, que é muito nobre, é extremamente nobre para motores de baixa eficiência. O momento que nós estamos vivendo agora é o momento onde o preço do petróleo, apesar de estar barato no curto prazo, ele está no momento onde o mundo precisa encontrar outras fontes para compor a demanda de energia futura. A idade da pedra não acabou porque acabou a pedra. Não vai acabar o petróleo. O petróleo vai ficar caro. E aí outras fontes, tecnologia pura, vão suprir a demanda por petróleo. Então, o conceito é que o que vai definir o mix do futuro de energia consumida é a capacidade de entregar uma energia barata, que pode vir de várias fontes. E nós vamos passar aqui por elas. O que é interessante? Se a gente pensar em termodinâmica, a eficiência do motor de ciclo-óto é muito baixa. Eficiência de 29%. 70% da energia que é gerada dentro do carro, ela dissipa em forma de calor. Por isso que você precisa de um tanque de guerra, de mil quilos, para transportar 100 quilos. É muito ineficiente. Você precisa de um carro de ferro fundido e com radiador para esfriar, porque senão ele derrete. E qual que é o futuro da mobilidade? É célula combustível, que é uma eficiência de conversão muito maior. Quão distante está a célula combustível de hoje? Já tem mais de 100 protótipos nos Estados Unidos, há mais de 10 anos sendo utilizado e testando a maneira de como é que você transporta 100 quilos mais eficiente. Essa é a analogia do tanque. No meio do caminho você tem o carro híbrido, que ele pode ser líquido e energia elétrica. E aí você tem uma questão. Da onde vem a energia elétrica? Porque ele pode ser um carro elétrico que tenha a percepção ou o entendimento de que ele é limpo, mas se ele queima petróleo na termoelétrica para gerar energia, ele continua sendo sujo, igual carvão, baleia, petróleo. O carro do futuro é um carro onde o chassi é ligado por motores independentes e você tem a conversão da energia dentro do carro. O que importa no futuro é a relação carbono-hidrogênio. E o subproduto vai ser água, porque você vai fazer internamente, embarcado, a hidrólise. Então, se eu gosto de um carro esportivo, eu vou lá igual o carrinho de elétrico, põe uma bolha esportiva dentro de um carro. Se eu gosto de um utilitário, de uma caminhonete, eu ponho uma caminhonete. Com todas as características de um carro de eficiência de 54%, 55% de eficiência termodinâmica. Pessoal, nós estamos falando de 29%. Para 55% é um pulo gigante. Existe tecnologia atual? Existe. O problema é ver ou descobrir o tempo para acelerar, que o tempo pode ser preço de petróleo ou desenvolvimento de tecnologia mais eficiente. O que está acontecendo efetivamente no mundo? E aí tem uma discussão super econômica da minha casa. Nós somos quatro economistas. A minha mãe é pedagoga. Ficou brava um dia porque o tomate estava caro. Não tem jeito. O tomate vai ser caro para sempre. A gente tem 7 bilhões de pessoas hoje. Há 50 anos atrás, tinha 1 bilhão e meio. Não vamos achar que não vai ter problema de choque de demanda. A demanda vai influenciar no desenvolvimento de qualquer coisa. Tecnologia, que já acontece. Produção agrícola, comida, mobilidade, energia. Só que efetivamente esses 7 bilhões de hoje estão consumindo recursos e estão emitindo no modelo atual um nível que já começou a ficar problemático. Claramente o efeito climático existe e ele acontece hoje. Vou dar um exemplo. Eu estava no Peru há dois meses atrás numa região produtora de cana mas desértica. O que eles fazem lá? Eles produzem cana para produzir etanol, que é energia, que não emite, legal, numa região do deserto. Eles pegam a água de um outro lugar e trazem por infraestrutura, que pode ser qualquer tipo de irrigação, para a produção de cana nesse lugar. Por causa do El Ninho esse ano, eu cheguei na cidade e estava chovendo no deserto. Só que a cidade, no deserto, não tem telhado, não tem calha, não tem infraestrutura nenhuma para absorver as mudanças climáticas que nós estamos tendo de choque de curto prazo. No médio prazo, vão construir um telhado no deserto, porque o telhado vai começar a ter chuva. Mas no curtíssimo prazo, você tem choques desse tipo. No Brasil, se você olhar como é que tem sido o regime de chuvas, 2009 foi extremamente úmido, 2010 foi extremamente seco, 2011 seco e úmido, e assim por diante. O que está acontecendo efetivamente na operação do mundo agrícola ou do mundo que gera energia renovável? Um ano está diferente do outro. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu cheguei para o meu pai e falei, porra, quando chove, é ruim. Quando está seco, é ruim. Sempre está ruim. Toda vez que está longe da média, é ruim. E aí, você tem uma outra oportunidade. Remote Sense, censuramento remoto. E a gente vai falar de Big Data, mas, provavelmente, o Big Data do agronegócio é um dos maiores Big Datas existentes na sociedade moderna. uma colhedora de café gera por dia mais de 2,3 milhões de pontos. Se você multiplicar pelo tamanho da frota vezes os dias de safra, são mais de 3 trilhões de pontos por safra só de café no Brasil. Fora todas as outras 53 culturas, dos outros 100 países, nós estamos começando a profissionalizar a agricultura. E por que esse processo está acontecendo só agora? Porque não precisa. Do jeito que está, já é muito competitivo. O problema é que, com o aumento da demanda, o cliente pedindo o tomate mais barato, nós vamos ter que desenvolver tecnologias que são mais eficientes para produzir em regiões que, historicamente, a gente não produzia. Quem deveria estar direcionando o caminho que a sociedade vai tocar? deveria ser o governo. O governo define a meta. Eu não quero emitir daqui 100 anos. Eu não vou usar mais combustível fóssil na minha frota. E a sociedade, a partir daquele alvo, determinados os limites para a operação em cada região, deveria se organizar. Vou dar um exemplo prático de que nós vamos ter cliente em agricultura energética ou renovável. Em 2015, o G7 se encontrou na Alemanha para discutir o futuro do consumo de energia no mundo. e eles assinaram o compromisso de que até 2100, eles vão banir o consumo de energia fóssil em frota em grandes centros. Pessoal, o que é isso para a gente aqui? Tem um cara com uma bandeira amarela dizendo gente, vai ter demanda por combustível renovável. E o mercado está vendo isso. Vamos fazer uma analogia à máquina de escrever e o computador. não adianta nada você ser ou na década de 80, se você fosse uma máquina de escrever eficiente, com o advento do computador, você acaba com a demanda. Você não tem cliente para vender mais máquinas de escrever. É o mesmo movimento que a gente está vendo no agronegócio. A segurança de que vai ter gente consumindo energia renovável de forma sistemática. Então, não é uma coisa de Brasil FrotaFlex. Que, por sinal, é um dos maiores cases de produção de energia renovável do mundo. O Brasil é a escola de energia renovável do mundo. E ele começou não porque o povo queria salvar o mundo ou porque estava quente. Ele começou porque era uma questão econômica. Com a crise do petróleo, acabou o petróleo, acaba a energia, preciso encontrar o quê? Aquela história lá do petróleo caro, eu preciso encontrar uma fonte que substitua a minha energia. E os caras, na década de 70, aqui no Brasil, inventaram o proálcool. O que é o proálcool, gente? Proálcool é 50% do consumo de energia líquida no Brasil, que é um dos 5 ou 7 maiores países do mundo em termos energéticos. Desenvolvimento de tecnologia 100% brasileira. A frota flex foi desenvolvida no Brasil. Engenharia automotiva brasileira. E a gente exporta essa tecnologia para outros países. O problema da frota flex é que quem coordena, no fundo, o agronegócio, ele comunica mal. Então, a sociedade não tem a percepção do que ela gera de valor. O mundo deveria estar pagando para países igual ao Brasil? Algum capital, alguma unidade monetária pelo fato da gente estar emitindo menos que outras regiões. Eu uso frota flex por uma questão egoísta. Eu decido etanol por preço. Mas eu deixo de emitir. lá na China o cara está no tuk-tuk emitindo igual um louco e impactando em mudança climática. Como é que você controla essa distorção? Gerando incentivo, o alvo, para o cara usar a energia renovável. Então, precisa criar mercado. O Brasil não é o maior produtor de álcool ou cana-de-açúcar porque aqui tem sol, água e terra. ele é o maior produtor de cana e energia renovável do mundo que tem cliente. Tem o cara querendo comprar etanol. Sem o cliente não adianta nada. Não adianta nada ser o maior produtor de alguma coisa que ninguém consome. Nós estamos observando um movimento interessante e é recente isso de qualidade de vida em grande centro. frequentemente a gente vê na televisão asiático usando máscara ou para o problema sanitário, doença, ou para o problema respiratório. O índice de particulados em grandes centros na Ásia tem aumentado muito fazendo com que as pessoas não queiram mais tanto morar em cidade. E isso vai motivar cada vez mais a adoção de ferramentas ou tecnologias mais eficientes em relação à emissão. Efetivamente, quais são os movimentos que a gente está observando em termos de desenvolvimento de tecnologia dentro da mobilidade? Primeiro, motores mais eficientes. Então, você pega a escola americana e a escola asiática. Você pega aqueles carros americanos que consomem muito combustível para levar no mesmo lugar. E os casos asiáticos, historicamente, mais eficientes. Então, primeiro, tecnologia embarcada no carro. Segundo, matéria-prima. Então, quais variedades e quais culturas são as mais eficientes em conversão de energia? Porque, no fundo, o combustível é sol. É o sol que foi convertido em energia que se transformou em um combustível líquido. E você tem uma capacidade maior ou melhor, maior ou menor, de extrair aquela energia solar. Vamos comparar a cultura. E por que que região tropical é muito mais eficiente que região fria? O milho, para cada unidade que você gasta de energia fóssil para fazer uma renovável, você gera 1,3 unidades. Isso significa que para produzir uma unidade de renovável de milho, você praticamente queima uma de fóssil. Como assim? O trator que está operando o milho está operando com diesel, que é fóssil. Então, o consumo de insumo agrícola, fóssil. Então, praticamente, a moeda de conversão do milho é um para um. Não é muito eficiente. cana, que é essa cultura tropical que tem uma capacidade de conversão alta. Um para nove. Então, a cana é nove vezes mais eficiente em conversão de energia. Segundo ponto importante, por que que região tropical vai se desenvolver? Que tem menor sazonalidade de temperatura. No Brasil, é mais ou menos a mesma temperatura. a sazonalidade é meio estável. Nos países do hemisfério norte ou do sul, você tem uma sazonalidade muito grande. Ou fica muito quente ou fica muito frio. Toda vez que fica muito frio, você para de produzir. Você tem, no fundo, uma safra só em país frio. Então, quais são as possíveis regiões que vão se desenvolver? Tropical que tem água e tem que solo. Onde são isso? Brasil, África, Ásia, esses são as regiões fornecedoras. Quem são as regiões consumidoras? Os grandes centros populacionais. Então, Ásia como um todo, mais China, Índia, e tem países que a gente nem fala muito que é uma coisa de louco. Eu estive no Paquistão recentemente. É um país do tamanho do estado de São Paulo com a população do Brasil. Você anda num país igual esse, Indonésia, que não tem fazenda, gente, igual ir para o interior na casa da avó? Não tem, é cidade. e isso vai fazer com que a gente tenha um desafio de produção de comida e energia, que é a história do tomate. Não tem jeito. Demanda vai influenciar preço. Tecnologia. Tecnologia está associado a esse mundo digital. Mas, pessoal, o programa de desenvolvimento de variedade de cultura agrícola no Brasil é equivalente aos investimentos ou na mesma importância que os investimentos realizados na tentativa do homem de sair da terra. O Brasil mostrou para o mundo nos últimos 50 anos que dá para produzir cultura de hemisférios frios em regiões tropicais e, em alguns casos, mais eficientes do que região fria. Tecnologia embarcada num grão de soja é tão eficiente ou tão importante quanto o desafio de desenvolver a telemetria da situação atual. Então, o mundo de tecnologia associado ao desenvolvimento de comida vai se desenvolver muito. Nós estamos no começo só. É o primeiro movimento de quantificar realmente ou auxiliar na mensuração dos riscos das operações. esse talvez seja o gráfico mais de interesse de vocês pelo perfil do pessoal que está aqui, mas é certamente o que vai mudar a eficiência de produção de alimento e de energia dos próximos 100 anos. você tem três mundos que estão se desenvolvendo muito na agricultura que é censuramento remoto, satélite, então a capacidade do entendimento de produção sem você estar lá. O departamento de agricultura do governo americano tem 600 PHDs em Virgínia que monitoram a produção agrícola no mundo inteiro para ver se tem mais ou menos soja hoje aqui no Brasil e na Rússia. O censuramento tira a foto. Aí você tem um outro cara que é Geographic Information System, CGIS. É você espacializar o dado. É outro mundo completamente inovador e ao mesmo tempo novo. Hoje a agricultura energética ela aplica os insumos de forma generalizada. Ele pega lá, ele acha que tem que botar adubo por qualquer motivo, ele fez um sample lá e ele aplica adubo na fazenda inteira. A agricultura de hoje de precisão ela coloca a quantidade de insumo que você precisa por metro quadrado. A colhedora essa da foto ela tem uma variação de linha do GPS de menos de 5 graus. O impacto desse ganho de eficiência na operação e no rendimento é muito grande. E a última que é um choque para nós que estamos acompanhando isso agora e acho que é o movimento que a gente está vendo que é o tal do Big Data no agronegócio. vamos pegar o caso do café que a gente usou para iniciar a conversa. Você tem uma cultura de relativa importância no país igual ao Brasil que é o café. Mas você tem outras culturas que tem fins energéticos e tamanho e escala completamente diferente do café tipo soja e algumas oleaginosas. Soja para fazer ou comida ou biodiesel e as outras oleaginosas para fazer qualquer óleo com fins energéticos. A geração desse Big Data hoje é tão grande para a gente no agro que a gente não sabe o que fazer com ele. Então eu vou dar um exemplo. Como é que eu cheguei nos 2,3% 3,3 milhões de pontos por dia da colhedora? A colhedora hoje ela monitora mais de 120 índices de eficiência a cada 5 segundos. Ela monitora a temperatura fora da colhedora, a temperatura dentro, o tempo de desgaste do filtro e assim por diante. O produtor daqui 5 anos ele vai estar no smartphone dele dentro do escritório em qualquer lugar ou perto da fazenda ou longe e o aplicativo dele vai falar ô seu Roberto você tem 30 frentes operando aqui x mil hectares na frente 2 que tem duas colhedoras três tratores dois carros de transbordo você tem um trator lá que é o trator 2701 que tem uma probabilidade de parar em 15 minutos porque o filtro X na temperatura que está externa e a hora trabalhada vai parar daqui 15 minutos. Pessoal, telemetria no agronegócio vai mudar completamente completamente a forma de se distribuir comida e energia. A gente estima na Datagro que o ganho pode chegar a 30%. Gente, 1% no Brasil é gigante. 30% de ganho de eficiência. Vamos entender o Brasil em tamanho. O Brasil tem 850 milhões de hectares. Dos 850 320 são agricultáveis. Você pode produzir qualquer coisa. Não é reserva, não é bioma, não é Pantanal, não é Amazônia. 320. Dos 320 milhões de hectares, a gente usa para a produção de comida 90. Nós temos 850, nós temos liberado 320 e a gente produz em 90. Dos 90, 20 é soja. Cana é 9. Vamos pegar em cana. 9 milhões de hectares. Metade disso é energia renovável. 4,5 milhões de hectares. Com 4,5 milhões de hectares de 850, o Brasil é o maior produtor de cana do mundo, o maior produtor de açúcar do mundo, um dos maiores produtores de etanol, tem o maior programa de energia renovável do mundo. A região que vai se desenvolver provavelmente de expansão de eficiência por metro quadrado é o Brasil. E por incrível que pareça para nós, brasileiros, que a gente gosta de não valorizar muito o que a gente faz aqui, a gente gosta mais dos gringos menos do... E acho que tem a ver um pouco com a forma como a gente foi colonizado, relação colônia, metrópole. O Brasil é, sim, a região mais eficiente do mundo que produz energia renovável. Por dois motivos. Uma aptidão natural, que é tudo isso que a gente conversou, é a capacidade de você fazer a produção e o segundo é por tecnologia. quem vai fazer o driver do consumo no futuro? São os clientes. Isso está mudando na comunicação, gente. Antigamente, você tinha o rádio, que era um para todo mundo. aí depois veio a televisão, que alguns para todo mundo. Com a internet, eu comunico com o meu grupo, que gosto de comer tomate verde na terça-feira, que eu sei que vende no bairro tal. a minha demanda super específica vai gerar mercado para que eu desenvolva responsabilidade social, ambiental, diversificação de mix de produto, desenvolvimento na cadeia de distribuição. A minha esposa é chefe de cozinha. Ela não tem noção, não tem noção de como é difícil deixar a laranja bonitinha dentro do mercado. Ela vai lá, pega a laranja, olha e fala eu não quero essa, não quero essa. A cadeia por trás de distribuição, que é tecnologia pura. Os clientes hoje, os nossos clientes no agronegócio, monitoram remuneração dos trabalhadores por número de freada de caminhão. O cara que freia muito, ele andou muito rápido, consome mais combustível, mais pastilha de freio. Tecnologia naveia isso. Tem um computador de bordo que fica monitorando pesquisa operacional pura, distribuição do produto no momento certo. Choveu hoje, eu faço álcool, porque se amanhã for sol, eu faço açúcar. TI puro. Vamos para o TI na parte comercial do agro. na década de 80, 99% da folha da Bolsa de Valores Agrícola era pessoa. Eu ligava para o meu corretor e falava para ele assim, Alberto, compra 10 Petrobras aí. O cara ia correndo lá e comprava as Petrobras, é certo? Hoje, 95% da folha é TI. não tem mais gente. A gente brinca lá no agro que no futuro vai ter o homem, o cachorro e o computador. O computador vai fazer tudo sozinho e o cachorro é para cuidar do ser humano para não encostar no computador. Porque toda vez que a gente interferir na máquina, nós vamos perder. Com o advento da gestão, o risco, a percepção de risco operacional vai mudar. por que que meu pai foi para o agronegócio? Ele fez faculdade aqui em São Paulo, paulistano igual eu, filho de médico e ele viu uma palestra de um ministro da agricultura na época dele que falou que o Brasil ia ser o grande fornecedor de comida. E ele foi lá estudar, foi para Harvard, Iowa, estudar sobre economia dinâmica de agronegócio. Só que o mundo de comida perto do mundo de energia é infinitamente menor. A importância é a mesma. Você precisa comer para viver, mas você também precisa tomar banho quente, ver televisão, aquecer a casa. só que a demanda por energia e o esforço de gerar energia é muito grande. E o agro está virando energia, principalmente nas regiões tropicais. o que é energia renovável, galera? Tudo que não queima fóssil. E, sinceramente, você queimar gasolina num motor de baixa eficiência, como o que a gente tem hoje, é uma ajuda de ação. Porque demorou milhares de anos para produzir o petróleo e a gente vai lá e queima num motor de baixa eficiência para produzir 29% de energia. Mas por que a gente faz isso? Porque ainda a gente está desenvolvendo as outras fontes que vão ser complementares à matriz fóssil. Nunca vai acabar carvão. Não vai acabar carvão. Só que ele vai ser utilizado para fins mais específicos. Dentro do mundo de renováveis, a gente tem algumas que são mais charmosas para a mídia. A mídia comunica mais. Eólica e solar. A gente vê mais falar de eólica e solar. E isso é um desenvolvimento não tão recente. E a gente tem o domínio já de geração de energia por fotovoltaica, por exemplo, com vários modelos. Ou aquelas placas que ficam as fazendas de placa solar, ou os espelhos que miram para uma torre de óleo que esquenta o óleo, aquece a água e gera vapor para mexer turbina. Ou eólica em regiões que tem vento. em regiões como a Europa, você tem já o desenvolvimento relativamente maduro versus as outras de energia de maré. A onda vai, mexe a turbina, a onda volta, mexe a turbina, você vai gerar energia. só que efetivamente, geotérmica por queima de, por energia gerada, não queima, desculpa, por energia gerada do calor da terra. Mas efetivamente, o que transfere desenvolvimento e renda são as energias renováveis que envolvem ser humano processo com grande intensidade. Vou dar um exemplo. Dentro do agronegócio, por que que Ribeirão Preto é uma região muito rica? Não é porque tem usina ou só o usineiro é rico. Ribeirão Preto, o dono do hospital é rico. O dono da farmácia é rico. o da escola é rico. Porque a cadeia transfere renda. O fazendeiro contrata mil pessoas para cortar a cana, para ir arrumar a indústria. Então, a renda é descentralizada. Na pecuária, o cara tem uma área grande e três pessoas trabalhando para ele. Você não transfere renda. Ele pega o avião e gasta em São Paulo. Então, provavelmente, e aí estou usando a bola de cristal do economista, o economista tem um desafio grande. Ele faz estimativa igualzinho vagalume. Ele anda no escuro, mas a luz está vindo de trás. A gente não sabe o que vai acontecer, porque se eu soubesse, eu não contava para vocês. Você fazia para mim. Qual que é o desafio? Tentar descobrir qual é a tecnologia que vai ser a próxima. Máquina de escrever. para eu gastar meu tempo com desenvolvimento de tecnologia, o processo que melhore isso. Provavelmente, dentro do mundo das energias renováveis, a que vai se desenvolver mais e tem uma pegada social muito grande é agrícola. Vou dar um exemplo para vocês de tecnologia de energia renovável. Está começando no Brasil. Biodigestão, que pode ser de lixo, pode ser de resíduo de processo industrial ou de resíduo agrícola. A gente tem visto em alguns centros no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, o desenvolvimento de biodigestão de resíduo orgânico de cidade. O que você faz? Você pega o metano, invasa ele, ou você queima para gerar energia, ou você coloca no motor para te levar para algum lugar, GNV, carro. Biodigestão de resíduo agrícola no processo de produção de etanol, o que é o resíduo agrícola? Para eu produzir álcool, eu gero um resíduo que é torta de filtro, vinhaça, ponta e palha. Não muito relevante para o que a gente está discutindo aqui. Mas se eu biodigeri esse resíduo, eu substituo com 5% dos resíduos gerados, 100% da demanda de diesel. Gente, sobra 95%. Essa energia gerada é uma energia limpa que tem um ciclo fechado, que é aquele conceito. O que que controla efeito climático? É o controle de emissão de carbono. Floresta velha não faz isso, porque ela já consumiu carbono para crescer, ela está parada lá. Eu sou uma árvore de 100 anos. Eu não estou crescendo mais. O que consome carbono e impacta diretamente essa questão do efeito climático é tudo que cresce rápido. Então, vamos lá. A cana cresce em 18 meses, você corta. Ela cresce de novo, corta. Toda vez que ela está crescendo, ela está sugando carbono. carbono. Então, a geração de resíduo descentralizado na Amazônia, por exemplo, poderia ser a solução para uma Belo Monte. Gente, eu consumo energia em São Paulo e faço energia lá na Amazônia. Olha a ineficiência desse processo. eu perco energia no cabo, eu perco energia na subestação. Se eu fizer uma fazendinha pequena, com biodigestor pequena, provavelmente eu supro a demanda regional. A geração de energia de biomassa, que não tem nada a ver com álcool ou biodiesel ou biocombustíveis, o que é biomassa? É tudo que é orgânico vindo de uma origem agrícola que você queima. Você pode queimar cavaco, você pode queimar bagaço, você pode queimar casca de laranja, tem uns que tem densidade energética maior, então você gera mais energia relativa. Esta geração, em grande parte dos casos, está perto da cidade. E por que a gente não gera mais? Porque aqui no Brasil, o homem do arco e flecha lá do do tiro, tem hora que põe o alvo aqui, tem hora que põe o alvo aqui, aí ele pega o alvo, desencana, vira para trás o alvo. Então, o setor privado, em vários momentos, tem um desafio de ir para que lado que ele vai gastar energia para o desenvolvimento. Vamos dar o caso do etanol de novo. O etanol emprega no Brasil diretamente mais de um milhão de pessoas. E ele foi o discurso por muito tempo do primeiro governo do presidente Lula como a solução de transferência de renda para a sociedade brasileira. Mas quando nós encontramos o pré-sal, mudou. Essa é uma mudança do alvo daqui para cá. Então, nós como sociedade precisamos estar ativos para definir o que é importante para a gente. a gente quer uma cidade com particulado ou sem particulado. Eu quero estimular o desenvolvimento de tecnologia dentro do Brasil ou fora do Brasil. Nós temos casos de sucesso em Brapa, CTC, que tudo a ver com tecnologia energética. essa foto é meio artística, mas ela reflete esse desafio de suprimento de energia renovável no médio e longo prazo. Nós só vamos conseguir produzir energia renovável em qualquer lugar do mundo se eu transferir renda. ninguém vai consumir energia renovável porque é verde. Vai consumir porque ela é mais eficiente, ela emite menos, porque o governo definiu e gerou benefício. a sustentabilidade não está só atrelada a plantar árvore ou cortar árvore. Ela está na perenidade dos impactos do assunto que a gente está estudando. E no frigir dos ovos, o que importa mesmo é o desenvolvimento humano. Então, um case de implantação de uma agroindústria num município que tinha gado. você levou uma fábrica para lá. Esse município não tinha escola, não tinha hospital, não tinha estrada. Aí você bota uma planta lá. Eu sou de São Paulo, preciso levar um cara de São Paulo para morar lá no interior de Goiás. Aí eu falo para o meu amigo, Bruno, vamos comigo trabalhar lá em Goiás. Eu, em Goiás? minha filha está estudando aqui em São Paulo. Eu moro aqui. Não, mas eu te pago um salharão. Eu te dou incentivo econômico para mudar. No momento que o diretor da operação muda, ele está com dinheiro lá no interior de Goiás. Ele precisa pagar a escola para a filha dele. Na sexta-feira, ele quer jantar. com um momento relativamente rápido, a economia começa a se desenvolver. Você passa a ter escola, restaurante, curso de inglês, supermercado. Eu fui numa operação em Altamira, que é o município de Belo Monte. tem um cliente meu lá, tem uma fazenda pequena de 495 mil hectares, tamanho de São Paulo, fazenda dele. Eu fiquei impressionado com o impacto da usina no município. A falta de planejamento do nosso para segurar o investimento desse de 4, 5 bilhões de reais gera todos os tipos de distorções que vocês imaginam. Como você tem uma relação umbilical no agronegócio com a pessoa que está trabalhando com você, porque você precisa que ela fique, você precisa fidelizá-la de alguma maneira. Então, você faz o filho dela estudar, você faz a formação da cadeia em volta. Olha que interessante, talvez vocês não saibam disso. sempre perto de uma fazenda grande agrícola de cana em Goiás, tem uma fazenda de seringueira. Por que tem uma fazenda de seringueira? Porque não tinha o que fazer com as mulheres e os caras que trabalhavam na cana. E como as mulheres são mais delicadas, elas sangravam melhor as árvores de seringueira sem machucar as árvores. Desenvolvimento humano, você educa a pessoa, forma, arruma um trabalho, o filho não vai mais ser produtor, vai ser outra coisa. Então, eu recebi uma plaquinha aqui de 15 minutos para a gente eventualmente ter alguma pergunta. A mensagem que eu queria passar para vocês, pessoal, da experiência que nós estamos vivendo dentro da Datagro, que é uma consultoria 100% brasileira e que exporta a tecnologia nossa de produção agrícola para outras regiões, é que nós precisamos de gente do TI que nem precisa saber como é que a cana cresce ou a soja cresce. A Monsanto comprou uma empresa nos Estados Unidos, pagou 950 milhões de dólares, que é um centro de organização de dados do agronegócio, que é o tal do Big Data. Nós vamos passar um movimento agora de segurança de dados, coleta de dados, performance de equipamento, que os caipiras do agro não manjam muito. Não tem muita área para ser desenvolvida dentro desse mundo que são dois clientes. O de comida e o de alimento. O de energia. O de comida e o de energia. Eu queria agradecer, é um prazer estar aqui com vocês e eu estou à disposição para eventual pergunta. Muito obrigado. O microfone aqui. é sobre a analogia do arco. Eu vi uma reportagem ano passado sobre o ciclismo na Alemanha e que estava ocupando muito a geração de renda das grandes produtoras automobilísticas. Então, o governo, acho que em 2005, fez a meta de até acho que 2020 chegar a 1 milhão de casos sustentáveis dentro da Alemanha. Só que mesmo com o alvo estabelecido, mesmo com a incentivação do mercado, acho que foi ano passado, só tinha chegado em 200 mil e o governo achava que não ia alcançar a meta. Por que com o alvo estipulado, com o mercado estipulado, não foi possível? Como é que se chama? Gabriel. Gabriel, obrigado pela pergunta. Tem duas maneiras de você estimular o desenvolvimento. Imagina que nós somos o Estado e por algum motivo eu quero desenvolver alguma coisa que é de interesse comum para essa sociedade. No caso, emitir menos. E olha, parênteses, o nível de desenvolvimento da Escandinávia, você falou da Holanda, mas na Escandinávia o desenvolvimento do conceito de emissão é tão mais maduro que o nosso. Nós somos os maiores e talvez os mais eficientes em não emitir por causa do álcool, por causa do hidro. Então, a gente gera muita energia hidro que não emite. Mas se a gente não faz muito esforço, a gente não valoriza muito, esses caras lá criam políticas públicas. Então, você deu um bom exemplo de uma região, no caso a Holanda, que criou a Alemanha, que gerou um ambiente ou tentou criar um ambiente para estimular uma ação. Isso é política pública. Aí você tem o desafio de o setor privado se estimular a desenvolver aquele mercado. Quais são os mecanismos que o Estado tem para fazer com que você produza um carro verde ou uma tecnologia? Te dando isenção de imposto, fazendo com que você vai estudar na melhor faculdade de tecnologia do mundo. Estou criando um ambiente para que você tenha a condição de suprir essa demanda. Então, não é simplesmente falar que eu quero misturar etanol no combustível daqui a 10 anos. É quais são as ações por trás do Estado que estimulam esse movimento. Então, eu não sei a fundo qual foi a política desenvolvida lá, mas tem um desafio local de criar um incentivo do setor privado a produzir. Isso é sempre normal. Vou dar um exemplo de política pública mal organizada aqui no álcool. O álcool não emprega a gente? Emprega. Não é brasileiro? É brasileiro. Faz tecnologia no Brasil? Faz. Mas por que que o governo nosso não tira o imposto ou põe mais imposto na gasolina? Para estimular que a gente desenvolva carro mais eficiente, que transfira renda aqui na nossa região? Isso é política pública. Porque não é estratégia do governo atual. O problema de país em desenvolvimento é que a estratégia muda muito. Nos países desenvolvidos, a estratégia é mais ou menos de 150 anos. Aqui a gente muda cada quatro ou oito. tinha uma outra pergunta aqui. Aqui, ó. Boa tarde, eu sou o Luciano de Brasília, eu sou bancário lá. Duas perguntas, uma delas em relação ao preço elevado do etanol no Brasil, basta elevar o preço da gasolina, o etanol vai lá para cima. Então, aquela relação de até 70% que as pessoas recomendam para uso nos veículos na nossa frota flex, e isso desestimula o consumo do álcool em detrimento da gasolina, favorecendo a gasolina. E também a questão da relação benefício-custo, porque você está deixando de utilizar alimento, a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o açúcar, para produzir energia e pensando que no futuro a gente tem ideia de crise alimentar também. Como é que se chama? Luciano. Luciano, obrigado pela sua pergunta, vamos pela questão de preço, primeiro. Está caro hoje, mas em julho estava barato. O que define preço é demanda. Então, vamos lá, eu sou o cara do carro, paro no posto de gasolina lá, o cara da bomba aqui no Brasil fala, doutor, está na hora de botar álcool. Porque a relação de eficiência que você falou, e você tem razão, 70%, propicia um preço melhor para colocar álcool naquele momento. Aí todo mundo vai lá e coloca álcool. A demanda sobe, o preço sobe. Porque a quantidade de álcool e de petróleo e de maçã e de banana ela é definida. Se eu tenho 10 bananas e um cara querendo comprar banana, o preço é baixo. Eu tenho 9, o preço é álcool. Quando o preço sobe, ele destrói consumo, você tem razão. Chegou num nível que o cara fala, ô doutor, agora é gasolina. Aí você muda para gasolina. Gente, Luciano, o Brasil é o único lugar do mundo em que o consumidor escolhe o combustível na bomba. Nos Estados Unidos você não tem isso, cara. Vai ser sempre gasolina ou álcool. Você não tem a chance de mudar, que é elasticidade. porque nós desenvolvemos uma tecnologia no Brasil em 2003 que converte a pressão do motor para qualquer mistura do combustível. Então, na verdade, é um ativo que nós temos como sociedade a capacidade de escolher o produto. Por que que não tem em outros lugares que não tem, não é de interesse de alguns setores desenvolver isso? imagina, eu sou uma grande produtora de petróleo e de gasolina. Você quer que entre o álcool aqui? Por isso que pro álcool é difícil de fazer e provavelmente o álcool vai ser utilizado como oxigenante. Ele é melhor, ele é melhor para oxigenar a gasolina, mais eficiente. Segunda pergunta, rápida. Alimento versus fio. tem um nome, isso aí, chama food versus fio. Food versus fio faz sentido em países frios que produzem grãos. Em países tropicais a gente não faz fio de grãos. A gente faz fio de grama, que chama cana. O que que é a cana? A cana é uma grama que precisa de água e sol quando está crescendo, seco e frio quando está colhendo para aumentar a densidade de açúcares. O objetivo é açúcar. O açúcar, você faz açúcar e álcool. Você tem razão. Food versus fio em países produtores de energia renovável a partir de grão, você tem um impacto. Que é o caso dos Estados Unidos. Vocês lembram quando a gente era criança que vinha os aviões da Cruz Vermelha salvar os africanos? eles vinha e jogava comida para os africanos lá e resolver o problema de fome da África? Vocês lembram disso? Que eles jogavam comida constantemente. Quando eu era mais novo tinha isso aí. O que é esse efeito? E não tem mais hoje. Por que não tem mais americano ou europeu dando comida para africano de avião? Porque não tem mais grão sobrando. Eles só davam o grão lá para os africanos em barrinha, bonitinha, em sacada, porque tinha muito grão nos Estados Unidos, oferta de mais, preço baixo. Dá para os africanos lá. Como é que a gente controlava oferta na época do café? Nós aprendemos no colégio. não queimava o café? É a mesma coisa. Como é que eu queimo a oferta? Dá para os africanos. Quando você cria um programa de energia renovável nos Estados Unidos que consome 44% da oferta, está faltando. Aí mudou. Não sobra mais. Porque o grão que era para a comida está indo para a energia. Beleza. Acho que dá para fazer mais uma pergunta. Tem alguma placa aqui? Você dá duas, vai. Últimas duas. Meu nome é Carmônia. É a primeira palestra que eu escuto. É a sua. Me prendeu, viu? Gostei muito. E o que eu quero te perguntar, eu sou mãe, tenho 43 anos, então a minha pergunta talvez não tenha nada a ver com o que os meninos tenham dúvida, os jovens, né? E eu tenho uma dúvida cruel. Eu não sou muito fã da tecnologia. Me desculpe. Sei que ela veio para ajudar, mas infelizmente as multinacionais vêm para o Brasil para explorar, não sei porquê, talvez por causa da mão de obra barata que existe, sim, não falta serviço no Brasil, falta mão de obra qualificada. Pois é. A exploração do nióbio em Araxá. Eles vêm, explora... É uma dúvida minha, você me responde, por favor. Eles vêm, explora, fica com o lucro, os rejeitos, fica no Brasil, e aí? Beleza. Como é que você chama mesmo? Desculpa. Carmonia. Carmonia, obrigado. O que a gente precisa definir, o que é tecnologia? Porque você está associando a tecnologia, eventualmente, ao telefone e smartphone. Vamos voltar para a produção de qualquer coisa. Antigamente, eu produzia milho há dois mil anos atrás, assim, fazia um buraco, botava um grão, fechava. Fazia um buraco, botava um grão, fechava. Descobri que o bode, puxando um carrinho, aumenta a minha eficiência de abrir e fechar o buraco. Isso é tecnologia. Tudo que muda a sua capacidade de produzir ou de criar qualquer ação que você está fazendo é tecnologia. Então, eu vou dar um exemplo. A tecnologia do grão da multinacional fica no Brasil. Por quê? Ele desenvolve mesmo o grão lá na região, pode ser fora, mas ele contrata brasileiro para plantar, para colher, para fazer estrada, para fazer escola, para pagar o uniforme do filho. Então, a transferência de riqueza de uma multinacional quando ela se instala aqui é muito maior do que o lucro que ela manda para lá. No mundo global, o lucro transacionado ele não importa muito porque é tudo um lugar só. E aí você me faz lembrar de uma coisa que eu vi na minha casa muito grande. Você lembra a relação da metrópole e da colônia? A gente fazia madeira, mandava lá para o português, o português fazia cadeira e mandava cadeira para a gente. Legal. No futuro, todo mundo vai saber fazer cadeira. Vou dar um exemplo da Embraer. Tecnologia, legal para caramba, avião, mó legal, mó legal. A Embraer fez uma parceria com o chinês para fazer avião Embraer na China. Durou lá cinco, dez anos, acabou. O chinês aprendeu a fazer avião. Agora ele faz avião sozinho. O americano faz avião, Brasil, a China. A tecnologia não tem barreira. Ela vai mudar. O que tem valor no futuro? É por isso que o celular que era caro no Brasil ficou barato e a comida do Brasil que era barata ficou cara. O que vai ficar caro são os recursos. porque nem todo mundo tem madeira, nem todo mundo tem minério. Só que para fazer celular, cadeira, escola, precisa de madeira e minério. É um fluxo super maduro. Em país rico comida é caro, tecnologia, celular é barato. Em país pobre comida é barata, celular é caro. Vai mudar isso. Está mudando. Brasil, o computador ficou barato. Lembra quando era caro o computador? Quando meu pai veio para o Brasil, ele casou com a minha mãe e eles tinham uma decisão lá. Compre um sofá ou um computador? O computador custava um caminhão de dinheiro. Então, a tecnologia que vem para o Brasil e a que a gente exporta também, eu fui no evento da FAO em Moçambique o ano passado. pela primeira vez os caras chamaram a gente de imperialista. Os brasileiros imperialistas vêm aqui e ficam querendo produzir dessa forma industrial eficiente de vocês lá do Brasil. Eu falei, olha gente, pela primeira vez eu me senti o outro lado, porque a vida inteira nós somos coitadinhos. lá na África eles estão falando que a gente é os brutos que produz muito, tecnologia, é muito relativo isso. A definição do conceito de tecnologia ela varia muito. E aqui você está em um ambiente de tecnologia. Eu não sei, acho que acabou, tinha mais uma pergunta sua, a última, vamos aí. Olá, meu nome é Fábio. Você colocou muito ênfase na necessidade governamental para estimular a demanda. Você vê isso como essencial ou não tem outro meio? Legal. Fábio, né? Fábio, obrigado. O mercado na concepção e essa é a minha opinião como analista e pessoal. Quanto menos intervenção do governo, melhor. Mas o governo precisa falar o que ele quer. Porque no momento que ele fala o que ele quer, a gente vai fazer. Então ele precisa decidir se ele quer cidade vermelha ou branca. Cidade vermelha ou azul. Vou dar um exemplo. Particulados do diesel brasileiro. O cara é ridículo. é muito mais particular do que país europeu. Mesmo no lugar verde. Política pública. Então o governo precisa definir o que é bom para a comunidade. O que define que é bom? A gente vai lá e vota. Tem um cara que gosta disso, outro gosta daquilo, eu voto nesse, você vota naquele e a sociedade define o que a gente quer ser. mas são os limites e o meio tem que ser a gente. É o conceito de bem público e bem privado. Por incrível que pareça, a educação é bem privado. Na Coreia, todo mundo paga para estudar. Um paga um real porque pode pagar um, o outro paga mil porque pode pagar mil. Mas todo mundo paga. E o fato de você pagar faz com que você tenha injeção. É igual uma planta. O dinheiro é a água, cara. Você tirou o dinheiro e a planta morre. Que é o nosso problema hoje. Nós demos dinheiro na educação. Legal. Acabou o dinheiro, né? O que vai acontecer? Morre. Na Coreia não morre mais porque eu pago um real, pago cinquenta, pago cem. Política pública. Galera, eu queria agradecer. É um prazer. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.